Com a busca para dar voz à luta das mulheres em prol da igualdade de gênero, a Bayer, em parceria com a Associação Brasileira do Agronegócio, criou o primeiro prêmio Mulheres no Agro. E aqui, na terceira edição do Congresso Nacional das Mulheres, foram reveladas as vencedoras junto com cada uma de suas histórias. Confira agora no portal AgroLink. A ideia, quando a gente pensou nesse prêmio, foi identificar, incentivar e promover o protagonismo das mulheres no campo. Hoje a gente vê que elas já são mais de 45% da força do campo, e muitas vezes em cargos gerenciais ou cargos de liderança, elas ainda estão atrás dos homens. Então a ideia foi justamente essa, mostrar esse protagonismo e incentivá-lo. A premiação contemplou nove vencedoras de diferentes regiões do país, nas categorias pequena, média e grande propriedade. Então esse prêmio tem um significado pessoal muito grande para mim, porque eu represento, eu faço parte de uma cadeia produtiva muito importante, que somos 285 mil produtores, são 9 milhões de empregos gerados na cadeia produtiva do café. Então é um produto muito importante no meu estado, no meu país, e eu tenho muito orgulho de ser produtora de café. E esse prêmio, então vem assim, multiplicar essa história, contar essa história, ser reconhecida e valorizada. Então eu louvo iniciativas iguais a essa, porque vão multiplicar as histórias dessas mulheres, que como eu, produzem café com tanto amor e tanta paixão. As ganhadoras do primeiro prêmio Mulheres do Agro foram premiadas por sua gestão inovadora, reconhecidas por inovações em boas práticas agropecuárias, com respeito aos pilares de sustentabilidade econômico, social e ambiental. Chegou o momento que eu fui fazer um projeto, meu pai me chamou para fazer um projeto de curta duração na fazenda, de renovação tecnológica no processo da colheita. O projeto era para ser curto, mas a gente planta cafés especiais, e o mundo de cafés especiais, para quem conhece, é muito apaixonante. O que me motivou a participar do prêmio foi o fato de que a gente conseguiu muita coisa em dois anos, é um ano e meio praticamente, e a gente achava que a gente precisava entender como é que se comparava, os resultados que a gente teve eram bacanas e que a gente podia ter um belo resultado. Então a gente aplicou e foi ver, ver o que dava. E no final das contas, de fato, a gente está tendo um trabalho legal, a gente trabalha demais da conta, 800 km por hora, eu falo lá em casa, que é 800 km por hora que a gente trabalha, então no final das contas é um parabéns, uma gratidão, você está no caminho certo, que ajuda a gente a continuar com mais força e passar de 800 para 900. E aí E aí